Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Conheça a medida provisória que libera internet gratuita para brasileiros de baixa renda. Foi publicado no Diário Oficial da União, o DOU, a medida provisória que criou o programa Internet Brasil. O programa tem como objetivo promover o acesso à internet gratuita em banda larga móvel aos alunos de escolas públicas. Vejam que no primeiro semestre deste ano, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, já havia vetado um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que já previa internet gratuita para os estudantes da rede pública e professores. Porém, o presidente alegou que o programa seria um empecilho para o cumprimento da meta fiscal do governo federal. Isso aconteceu no primeiro semestre. O Congresso Nacional havia aprovado o presidente e vetou. Além do presidente da República, Milton Ribeiro, que é ministro da Educação, também era contrário a essa iniciativa. No mês de abril, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que a distribuição de tablets, chips e computadores Conexão à internet, entre aspas, não é a solução para garantir acesso ao ensino na pandemia. Apesar disso, em julho deste ano, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente e promulgou a lei 14.172 barra 2020, que destina 3 bilhões e 500 milhões de reais para acesso à internet por alunos e professores da rede pública. De acordo com esta medida provisória, o programa deve ofertar chip, pacote de dados e dispositivos de acesso à internet. Ainda não há previsão para o início da distribuição dos benefícios. A implementação será gradual, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira. Vale salientar que os beneficiários devem fazer parte de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CADÚNICO. E quais os objetivos deste programa? Viabilizar aos alunos o acesso a recursos educacionais digitais, incluídos os dispositivos pela rede pública de ensino. Ampliar a participação dos alunos em atividades pedagógicas não presenciais. Contribuir para a ampliação do acesso à internet e à inclusão digital das famílias dos alunos. E apoiar as políticas públicas que necessitem de acesso à internet para a sua implementação, incluídas as ações do Governo Federal. Essa medida permite que Estados, Distrito Federal e Municípios assinem convênio com o Governo Federal para aderir ao programa Internet Brasil. Vale salientar que aqueles que se beneficiarem de forma indevida do programa terão que restituir voluntariamente o equivalente aos valores recebidos. Se não restituir, poderá, a depender do caso, ter o nome incluído na lista de devedores da União. Então, aí está, é a medida provisória que já foi publicada em Diário Oficial da União e criou o programa Internet Brasil. O programa, como falamos, tem como objetivo promover o acesso à internet gratuita em banda larga móvel aos alunos de escolas públicas. Neste caso, os professores também estão ou serão incluídos. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021. É comemorado o aniversário do Rei do Baião, Luiz Gonzaga do Nascimento, cidadão ilustre da cidade de Exu, aqui no estado do Pernambuco. Muito obrigado a todos.